Nós estamos aqui no Campo Alvassado, Nova Chavantina. Cebola, batendo duro, FIPE, coordenador do campus aqui, doutor Ricardo, para o curso de Direito. É, é mais um curso para Nova Chavantina e eu acho que a gente não poderia perder essa oportunidade, né? Eu sempre tenho dito o seguinte, não tem nada contra a Água Boa, contra o Canarano, contra a Barra do Gás, contra nada. Mas o que passar por aqui tem que ficar aqui. Como prefeito, eu tenho a obrigação de fazer essa gestão e é o que nós fizemos, né? Há um ano atrás a gente recebeu aqui a visita do governador e da reitora de Renzo, aqui da universidade. E nós fizemos essa gestão à reitora e ao governador. E agora a gente está caminhando, né? Dando mais um passo no sentido de trazer para cá um curso de Direito, que é um curso importante, interessante, não só para Nova Chavantina, mas para toda a região. E a gente está, ainda que se sacrificando o município de uma forma financeira, porque a gente vai ter que pôr um dinheiro público nisso, mas eu acho que é importante. A formação do caráter do cidadão, investir na questão do conhecimento da nossa comunidade é importante. E isso não é despesa, é investimento. E aqui deixar os parabéns para o pessoal da universidade, que aprovou por unanimidade o curso de Direito, né? Esse que vem aí e juntamente com todos os vereadores e o Cebola e o vice-prefeito, secretária de Educação, vamos estar correndo junto com eles também para que nós consiga, até o último minuto, vamos estar lá brigando para trazer esse curso para cá. É verdade, é um passo importante, aqui é uma sequência de uma ação que já vem desenvolvida pela Prefeitura Municipal, através do prefeito Cebola, da Câmara Municipal, onde o prefeito enviou o projeto de lei à Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram por unanimidade o suporte que o município, que a Prefeitura, que a gestão, se propõe a dar a esse curso de Direito, no campus da Unemate, aqui de Nova Chavantina. Na tarde da última sexta-feira, eu estive aqui, trouxe o documento em mãos, atendendo um pedido do prefeito Cebola, entreguei, protocolei aqui na diretoria do campus da Unemate, junto ao reitor, o professor doutor Ricardo Mezzo, aonde ele anunciou esta reunião, nesta tarde, com o colegiado aqui de Nova Chavantina, e para a nossa felicidade, foi aprovado por unanimidade esse pedido. Com certeza, e em busca de um projeto, um sonho maior do que as nossas ambições, e aí nós temos que parabenizar a Câmara Municipal, que está sendo, como você diz, coesa, parabenizar o vice-prefeito Neuel, que não tem medido esforço para buscar ações rápidas para que nós possamos melhorar a condição de vida da nossa cidade, parabenizar o prefeito Cebola, que também não tem medido esforço, tem buscado fazer o que tem de melhor e buscado até se comprometer com algumas situações, comprometendo até a Prefeitura, para que possamos realizar algumas coisas. Com certeza, Carioca, é um momento especial, né? Desejar parabenizar o prefeito Cebola, a Câmara Municipal, o vice-prefeito também, que está empenhado nessa missão, e é um momento especial, porque apenas estamos concluindo mais uma etapa, né? Porque nós ainda temos algumas etapas para conquistar, mas a gente está feliz, né? Foi votado por unanimidade, então, se Deus quiser, muito em breve, nós teremos no nosso município o curso de Direito, que vai somar bastante para a nossa comunidade. A gente sempre tem alguma dúvida, assim, para poder repassar, né? Se a gente tirar totalmente as dúvidas da gente, a gente consegue passar melhor. E eu acho que é tudo de bom, eu acho que a gente está satisfeito pelo conselho do NEMAT, foi votado o NAMI, e agora eu acredito que depende das instâncias maiores, mas é mais um desafio, o Gessino teve aquele desafio maravilhoso do curso de Engenharia Civil, e o Cebola está aí, é criado o Gessino, e gosta de desafio, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. E para 2019, vão ter, se Deus quiser, e ele quer, e nós também, o curso de Direito para a nossa xavantina. Prazer em falar contigo. Eu que tenho prazer, professor Carioca. Obrigado, um abraço. Tá certo, o SBT Alô Xavantina, aqui do Campos Avançado do NEMAT, toda a comitiva, prefeito Cebola, vice-prefeito Edo, Câmara de Vereadores, imbuído no seu objetivo, buscar o curso de Direito para o nosso município, as imagens de Valdivã, o Elson Coelho, o Carioca, para o Alô Xavantina. Edo, Câmara de Vereadores,